Eu acho engraçado esse pessoal que chega pra tirar foto com as 20 às vezes Tem uns fãs Que chega, tira foto, conhece tudo E tem uns fãs que chegam e conhecem Ai, vamos tirar foto, tirou, qual é o seu Instagram? Ai, que ótimo, deixa eu botar aqui pra você Tem isso, né? Vamos tirar foto E já sai andando O WD mostrou ali que assim, às vezes a pessoa chega pra fazer a selfie Faz assim, ó, tira uma foto Ai, obrigada, sai andando Nem liga É como se as pessoas quisessem pegar um pedacinho de você, né? Tá cagando pra sua vida de verdade É só pra poder cair uma foto Não, não é isso Por isso que você falou que tem medo de Que as pessoas estão com você Por gostar de você Ou pela pessoa que você se criou, assim De fama Hoje em dia você tem que Porque assim, o mundo hoje Ainda mais nesse mundo da internet É uma coisa assim, muito As pessoas julgam muito pelos seguidores Como pode, menino? Tudo hoje é se você tem seguidor E não, tem todo Tem gente que tem 10 mil seguidor E tem toda uma história Sim Tem toda uma trajetória, sabe? E merece respeito Números não quer dizer nada Nada O que quer dizer É o que você construiu durante todo esse tempo Eu defendo nada Sabe, porque assim Eu vou te dizer uma coisa Eu tô com 800 mil seguidor Eu já bati 800 mil 12 vezes Como que é isso? Cai e volta, cai e volta O Instagram tá tentando me tombar Mas cai e volta, cai e volta Mas tem como cair Depois você chegou no 800 mil Ele pode cair Tem, volta 700 e pouco Aí volta pros 800 E tudo E assim Era pra eu estar com mais de um milhão Porque Ivet já me postou Neymar já me postou Todo mundo já me divulgou Verdade Entendeu? Só que assim Não é números É minha história Olha a minha história Entendeu? Olha quem já vestiu minhas roupas Olha o meu processo de evolução Entendeu? Olha o cara que eu me tornei Olha de onde eu saí Então pra mim Números é bom Porque ajuda você Por conta do teu trabalho E tudo Mas as pessoas Quando vão me contratar Elas já sabem Do meu caráter Da minha personalidade E principalmente Da minha história Então quando a marca Quer juntar com você Eu escutei esses dias De uma De uma De uma patrocinadora minha Que é a Megalink A Aline falou assim A gente tá com você Eles não querem números Eles querem pessoas Que têm história Pessoas que passem A história Que passem respeito Entendeu? Isso que é bacana Uma das coisas que eu vejo Agora o meu desabafo Aline Cassiano Um beijo pra vocês Amo vocês sim Um beijo Aline Aquela assim Nem sei quem é Tô brincando Vou saber depois Eu sei sim Aline Para disso né Para garota Deixa eu te falar Uma coisa que me incomoda E agora é um desabafo Até pela sua vinda aqui Tá preparado? Tô Pra gente realizar o podcast Não é uma coisa simples Parece As pessoas pensam Ah ligou a câmera Tá lá arrasando Eu tô na internet Já tem sete anos E o meu canal Não é bombado No sentido números Eu sempre falo Eu não tenho quantidade Mas eu tenho qualidade Meus seguidores são muito fofos comigo E me ajudam muito Ajuda real mesmo Eu já tive um momento De estar triste E eles virem conversar comigo Gente Muita gente do Nordeste Me segue Porque graças a Lia Brat Uma pessoa maravilhosa Que um dia falou de mim As pessoas me seguiram Pessoas do Nordeste Incríveis De outros países E eu fico muito feliz Mas uma coisa que me incomoda Principalmente no nosso capitalismo É assim Eu vou apoiar teu canal Vou patrocinar teu canal Quantos seguidores você tem? As pessoas esquecem de ver O que eu posso oferecer Além dos seguidores Entendeu? Esquece de falar assim Poxa A Paula tem uma história Ela é uma mulher trans Que já Pessoas trans Tem poucas oportunidades Vamos vir aqui Vamos trazer ali Tem que saber É porque as pessoas Têm que ver mais por esse lado Não é questão de números É isso que eu tô falando É questão de ser a Paula Sabe? Quem é a Paula? Qual a história dela? Sim Entendeu? Sua história é legal Onde você conseguiu chegar? E hoje você como uma mulher trans Você fazer um podcast Não é todas que vem Tem coragem de botar a cara Pra poder Pra isso? Às vezes até tem Mas não sabe Não tem oportunidade Não tem as oportunidades De chegar Entendeu? É Mas assim Você teve essa iniciativa Então as pessoas Têm que avaliar tudo isso Entendeu? É Bem isso mesmo Têm que avaliar tudo isso 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 Obrigado.